bom dia gente tudo bem então pessoal hoje eu resolvi fazer aqui um vídeo é para falar para as pessoas mostrar como é possível é cultivar alguma coisa num pequeno espaço né é eu tô trabalhando aqui eu moro em Votorantim né e na verdade eu tô trabalhando na cidade de Campinas e como eu quero tá fazendo alguma coisa depois do meu horário eu até plantei aqui uma planta para me cuidar dela depois que eu depois que eu terminasse o meu horário de serviço eu tenho alguma coisa para fazer assim para cuidar para não ficar à toa né vou até mostrar para vocês aqui ó esse pé de machixe aqui ó apenas dois pés de machixe que eu plantei aqui ó olha a enramação que deu aqui e vou mostrar para vocês que ele já está produzindo já foi até uns restos de ferro aqui ó eu tô na obra viu gente isso aqui é do é um terreno do lado da obra que eu trabalho eu tô trabalhando aqui nesse prédio ó para vocês ver aí é um prédio de cinco andar eu tô dando acabamento nesse prédio aqui fazendo a parte de piso revestimento essas coisas ali tá minha vitoneira todos os material aqui ó tem a pedra também tem uns restos de bloco ali mas o foco não é mostrar isso o que eu quero mostrar para vocês gente é isso aqui ó como é é fácil produzir em um em um pequeno espaço só tirar um ferro no meio aqui tá atrapalhando nem vou tirar a gente esse pé de machixe aqui ó para vocês verem tá vendo que já tá tem bastante produção de pé de machixe aqui ó esse pé de machixe aqui gente de outro que eu tenho ali embaixo já foram tirados sessenta e seis machixe foi foi tirado três não mito trinta e seis machixe que foi tirado três dúzia né então é isso aí mas olha como que tá de machixe aqui produzindo ó mais machixinho novo aqui ó olha aqui belezinha esse aqui acabou de sair da flor ó ó mais machixe aqui ó olá gente ali ó pegar o melhor ângulo aqui para vocês olá gente isso é muito gratificante a gente plantar uma uma qualquer tipo de planta que eu qualquer tipo de plantação que você vê assim produzir ó lá certo então isso é o que eu queria falar para vocês nasceu aqui um pequeno pé de manga aqui no meio também ó deixa eu mostrar se eu ver se eu acho mais é que foi catado essa semana gente machixe aqui mas tem para tirar mais logo de novo olha lá ó machixe tem mais machixe aqui ó machixe machixe ali ó machixe aqui vocês viram quantos machixe tem ó machixe aqui ó isso eu estou mostrando os maiores mas tem machixe aqui tudo quanto é tamanho machixinho novo tem de monte ó vou mostrar dois três piquenicos aqui ó olha lá olha aqui gente isso aqui são três machixe ó olha lá quatro com o grandão que tá aqui embaixo ó ó só aqui na minha mão ó três pequeno ó mais ali ó machixe aqui também ó viu quanta produção ó lá isso aqui gente é é dois são dois pés de machixe ó olha o quanto que ele se espalhou vou mostrar mais de longe aqui para vocês terem noção ó lá ele tá indo para lá ó pode ver que ele tá ele tá espalhando a rama para tudo quanto é lado ali ó é que eu plantei aqui também uns pede uma semente no caso né uma semente de quiabo mas só que o quiabo não nasceu mas o machixe nasceu foi plantado no mesmo dia eu plantei esses eu plantei esse pé de machixe vou até mostrar o outro pé que tem ali embaixo esse terreno aqui gente é um terreno vazio que é esse terreno vazio aqui é um terreno da do um da prefeitura que a gente usa aqui só para guardar material depois esse terreno aqui ó como já tá terminando aqui a parte do prédio já vamos deixar ele limpo né já tudo tem que deixar do jeito que a gente pegou para usar limpo tem que entregar limpo tá bom vou mostrar para vocês aqui o outro pé de de machixe que eu plantei aqui que tem um acho que uns uns quatro meses já que eu tô trabalhando aqui uns 120 dias aí eu fui e plantei esses coisas para mim ficar mexendo aqui ó tem mais outro pé de machixe aqui esse aqui não tá tão desenvolvido eu não sei se é a terra que não não tá tão boa mas tá dando produção também ó tem machixe aqui tem mais tem mais aqui ó só aqui gente ó lá ó três machixe junto aqui ó deixa eu até pendurar eles aqui na rama aqui para vocês verem ó ó lá três junto aqui ó tá dando machixe viu ó lá tem mais quer ver ah tinha aqui ó ó lá gente machixinho novo machixe no ponto de colher ó ó lá pra quem não conhece o machixe gente isso aqui você pode cozinhar ele na carne em carne em qualquer tipo de carne só não pode deixar cozinhar demais para ele desmanchar é como um legume qualquer que você tem que saber a hora certa de colocar ele no cozido para ele não desmanchar entendeu ficar inteirinho para você perceber ele a hora que você for comer porque se desmanchar porque se desmanchar daí você não vai conseguir né saber o que está comendo tá tudo tá bom ó vou mostrar mais tem mais um grandão aqui ó ó lá tá tudo cheio de terra que acabou de dar uma chuva aqui ó ó ó lá tem mais outro aqui ó ah não essa já é outra coisa aqui gente tem um terreno ó tem um aqui bem na divisa aqui do terreno nasceu bem beirando a cerca aqui ó um pé de abacate aqui tem um pé de amêndoa dois pés de amêndoa que tá meio tampando o pé de abacate mas eu vou mostrar para vocês aqui o a produção que deu de abacate aqui ó não tá bom de colher ainda esses abacate mas tem uns pares de abacate aqui ó ó já tá quase pronto para colher ó certo gente então gente o que eu queria mostrar para as pessoas é como é fácil você tá produzindo tipo assim um qualquer tipo de alimento assim em uma pequena área entendeu não precisa um espaço tão grande para você produzir para você ter uma uma horta um às vezes tem gente que não planta por isso porque diz ah não mas meu espaço é pequeno não dá para me plantar nada é só saber qual o tipo de cultura que você quer que é cultivar que dá certo entendeu um espaço pequeno não dá para plantar coisa que é tipo assim árvore né mas esse tipo de plantação aqui dá olha lá não ocupa tanto espaço dois pés de machiche ó espacinho que pegou aqui ó e esse aqui também gente ele é igual o pepino viu você tanto pode produzir ele do jeito que tá aqui como pode pôr umas fazer tipo um instrutor né uma latada fazendo a colocar umas estaquinha e amarrando ele que ele produz também igual pepino não produz só assim no chão não ele rama igual o pé de pepino você pode colocar ele num cordão em alguma coisa assim que dá certo também até eu estou admirado com a carga desse pé de machiche tanto machiche que deu vai dar ainda né que ele tá verdinho ele tá em plena produção tá bom gente gente o vídeo de hoje é esse peço a deus que abençoe todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tá bom tchau tchau um forte abraço do cláudio silva